E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Estamos aqui com a última palavra. Eu pedi até para o Fernando Fernandes continuar mais um pouquinho com a gente, porque já está na tela aqui o presidente da Federação Paulista de Futebol, o Reinaldo Caneiro Bastos. Reuniões acontecendo com presidentes de clubes e toda semana e todos os dias, presidente, a discussão em todos os canais, não é só aqui no Fox Esporte, não. O que vai acontecer? Quando volta? Como vai ser? Qual é a data? Nada melhor do que o próprio presidente para trazer as últimas informações aqui no AUP. Presidente, boa noite. O Campeonato Paulista vai até o final? Vai ter uma decisão, presidente? Boa noite, Prieto, Mauro, Edmundo, Simon. Quanto tempo, Simon. Francisco Fernandes, Zinho. É uma emoção estar aqui com um time desse nível, desse gabarito. Além de pessoas, de expoentes do nosso futebol, com pessoas que eu tenho uma relação, um carinho especial. Boa noite a todos vocês. Boa noite aos amigos da Fox. Realmente, Pedro, nós nos reunimos com a 1, a 2 e a 3. São as competições que foram suspensas pelo problema do coronavírus. Conversamos muito, falamos muito. Mandamos um recado forte, um recado sério, um recado verdadeiro de que nós vamos terminar as nossas competições. Porém, em primeiro lugar, a saúde das pessoas, a saúde de todos. Quando eu falo de todos, é de todos mesmo. São dos atletas, das comissões técnicas, dos dirigentes, dos árbitros, de gandula, de marqueiro, de vocês, da imprensa. Nós estamos, através do Dr. Moisés Cohen, que é o presidente da comissão médica, elaborando um protocolo que proteja essas pessoas. Além do protocolo, a bola só volta a rolar em sintonia com os governos, com as autoridades de saúde. Há de ter muita responsabilidade nesse momento, muita responsabilidade. E todos têm consciência de que o futebol vai ser diferente, como todos nós vamos ser diferentes. Nós, ao sairmos desse momento difícil que a humanidade vive, não é o futebol paulismo, é o futebol brasileiro, é o futebol mundial, é a sociedade como um todo no mundo. Nós vamos sair diferentes, não tenho a menor dúvida. Se nós nos conscientizarmos disso, vai ser mais difícil, vai ser mais dolorido e vai ser mais lenta esse retorno. Mas vamos voltar, não tenho dúvidas. Bom, o presidente da Federação Paulista com a gente aqui no programa Última Palavra, no Fox Sports, já que está como convidado especial o nosso hoje. Eu vou passar a palavra aqui para o Fernando Fernandes. Fernando, fica à vontade para fazer a sua pergunta para o presidente. Muito obrigado, presidente. Boa tarde, presidente. Como vai, Reinaldo? Tudo bem? Reinaldo, pela característica e natureza... Boa noite. Pela característica e natureza, quem está vendo, de como se desenvolve essa pandemia, a gente não consegue ter essa segurança que o futebol está pregoando ser necessária, no caso, como o senhor representa a Federação Paulista, para a bola poder voltar a rolar. A gente não tem protocolos que garantam a segurança, mesmo com os exames vigentes, é tudo muito novo. Existe um deadline para o Campeonato Paulista ser decidido, como o senhor já disse, que na reunião com os clubes, que tem seis datas pela frente e o campeonato vai acabar com bola rolando. Mas se vier o segundo semestre, competições sul-americanas, campeonato brasileiro, nós vamos ter espaço para o Campeonato Paulista, só vai ter bola rolando. Como é que a gente vai resolver essa situação? Pelo que a gente está vendo, que vem pela frente, não vai ser resolvido tão fácil esse problema. Meu amigo Fernando, você tem razão. Não há segurança para se afirmar uma data para o retorno. Isso é verdadeiro. Também, mas a gente tem segurança de afirmarmos que a gente quer voltar. A gente tem segurança para afirmar só com um protocolo que garanta a saúde de todos os envolvidos. E a gente conversou muito sobre isso. E fazer seis jogos no estado de São Paulo é menos complicado do que você viajar internacionalmente ou você viajar internamente no Brasil, onde requer, na maioria dos casos, aeroportos, viagem de avião, check-in, check-out, hotel. Você chegar num local que você não conhece, você não sabe a preparação. Então, tudo isso vai ser organizado, vai funcionar. No estado de São Paulo, seis datas, é possível se montar um protocolo. De volta a frisar, o doutor Moisés foi a gente que está fazendo junto com os médicos dos clubes. Segunda-feira, a Comissão Médica tem uma reunião para tratar desse assunto. É mais simples. Os clubes, tem clubes que já têm seus CTs, eles podem ser preparados e ter uma higienização do nível que se exige o momento. Os que não têm, nós temos uma gama de hotéis no interior, na capital de São Paulo, espalhados pelo interior. Então, ou fechados ou com uma ocupação muito baixa, podem ser preparados para esse protocolo. Então, nós sabemos da dificuldade, Fernando, nós sabemos, nós temos noção da dificuldade. Mas, nesse início, a dificuldade é menor quando você se fala de estaduais. Quanto à data, quanto ao momento, nós vamos ter que estar muito em sintonia com os clubes, com a CBF, com o calendário da Comebol. Todo mundo vai ter que dar as mãos, os clubes, todos os atletas, comissão técnica, todo mundo vai ter que dar a mão. Se a gente quer sair desse momento difícil, é com união. E todo mundo vai ter que ceder. Todo mundo vai ter que abrir um espaço. Todo mundo vai ter que repensar as suas convicções, as suas ideias. Isso não é só no lado profissional, é no nosso lado pessoal, no nosso lado familiar. Há necessidade de todos nós para defendermos o produto do futebol. O produto do futebol são as competições, darmos as mãos. Abrimos os nossos conceitos, sermos mais liberais, entendermos mais o problema do vizinho, do lado, do outro segmento. Vamos precisar, sim, para terminar e para começar outras competições de um grande entendimento. Esse é o caminho que eu entendo mais viável. Presidente, já que você tocou no assunto aí no nome da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, depois do Campeonato Paulista, vem o Campeonato Brasileiro e as datas vão ficando espremidas. Você, certamente, deve estar tendo aí todo o contato com o presidente Caboclo da CBF. Como é que as coisas estão, neste momento, alinhadas com a CBF e a Federação Paulista, presidente? Realmente, você tem razão. É um contato estreito, é um contato constante com o Rogério Caboclo. Só que a gente não fala de data, a gente não fala de forma. A gente não tem uma previsão de volta do futebol. Tanto a CBF como as federações, e não é só a Paulista, querem terminar as competições que existem e fazer as competições que por aí vêm. Os clubes de São Paulo, na Série A, B, C e D, nas nossas reuniões, eles deixaram claro, e essa é a vontade dos clubes da federação, de fazer as competições como elas estavam programadas. Terminar as seis datas do Paulista, jogar a Série A com 38 datas, jogar a Série B com 38 datas, a C como foi programada, a D como foi programada. É isso que os clubes querem. Agora, questão de data, não adianta você fazer nenhum exercício, porque ele vai ser inócuo. A gente não sabe como vai ser, nem quando vai ser, e nem quando vamos voltar. Nós somos otimistas por natureza. O futebol é otimista por natureza. Eu sou otimista, o Rogério é otimista, os presidentes de federações são otimistas. Mas existe uma realidade. Este retorno não depende só do futebol. Depende das autoridades, saúde, dos governos e da segurança aos envolvidos todos. Nós vamos estudar dia a dia. Nós vamos reunir sempre. Nós vamos falar sempre. Quando houver uma possibilidade, nós já estaremos mais preparados para poder voltar. Quando for possível, a gente não vai precisar começar a pensar como é que a bola vai rolar. As coisas já vão estar melhor preparadas, já vão estar prontas para fazer com que isso aconteça no menor tempo possível, respeitando todos os segmentos envolvidos. Pois é, mas é uma declaração importante que a gente registra aqui e leva como informação para o apaixonado pelo futebol, acompanhando aqui no Fox Sports, essa citação do presidente, que até este momento, a intenção de Federação Paulista de Futebol é de levar o Campeonato Paulista até o final dessa temporada 2020, do Campeonato Paulista, dessa edição 2020, assim como da CBF de se fazer o Campeonato Brasileiro em 38 datas, ou seja, 38 rodadas. Falando, como deixa claro, esta é a intenção. Mauro Naves, a sua pergunta para o presidente da Federação Paulista de Futebol, Mauro. Ô, doutor Reinaldo, muito obrigado por atender a Fox, estar aqui conosco, sabe do apreço que tenho pelo senhor. Bom, eu imagino, dentro desse plano, exatamente, vocês já estão pensando por uma hora que falam, olha, pode botar os times para treinar, que a gente resolve, a partir do dia tal, a gente pode começar, o senhor já saberia como começar. Esse plano, e aí vem a facilidade de não ter muita locomoção, seria jogar este Campeonato Paulista em duas, três cidades do interior, aqui na capital, em duas delas, em quantos dias o senhor está planejando o que precisa para matar essas seis datas, vamos jogar a cada dois dias, em 12 dias matamos o Campeonato, isso tudo já está sendo estruturado também, olha, vamos levar ali para a presidente, para o presidente, Ribeirão Preto, não sei mais aonde, e joga assim, sei lá, domingo, terça, quinta, sábado, é um plano mais ou menos assim, até para ganhar mais tempo para as outras competições, e aí, como a gente não sabe quando é que isso vai acontecer, realmente essa pergunta é a pergunta do milhão, porque a gente não sabe quando vai acabar o problema, como é que ficam os pequenos, qual a orientação que a federação está dando para a Inter de Limeira, Santo André, não vou nem te falar em Série C e D não, times que estão aqui no Paulista que precisavam renovar o contrato, já dispensaram os jogadores, que orientação, olha, isso aqui agora, se for até julho, como é que eles sobrevivem, eles estão pedindo dinheiro para a federação, enfim, eu queria ver essas duas posições com o senhor. Muito obrigado pela entrevista conosco. Boa noite, Mauro. Mauro, veja bem, esse assunto foi tratado também na reunião do A1, do A2, do A3, exaustivamente. O A1 é a situação mais complicada, porque nós temos em torno de, nós temos 12 clubes com competições nacionais, 13 clubes com competições nacionais, mas a orientação da federação, e isso feito num consenso, todo mundo conversando, é quem tem contratos vencendo, é, cumpra os seus compromissos, negocie com cada um dos seus atletas, é uma enorme dificuldade, Mauro, financeira para o que estão passando, eles não receberam, nem a federação, nem receberam a última cota da competição, e é uma cota independente de valores, é uma cota significativa para o A1, para o A2 e para o A3, então negocie com seus colaboradores, com seus atletas, trate desse assunto com seriedade, como eles sempre fizeram, nós temos clubes de São Paulo muito mais organizados, há uma evolução na administração dos clubes de São Paulo, nós notamos isso claramente, mas não renovem os contratos, não há dúvida nenhuma que no momento de incerteza, não há como o clube que tem contratos vencendo nesse momento, em 7 de abril, 30 de abril, de assumir um compromisso de renovar o contrato, no escuro é impossível, depois a janela de registro transferente do contrato vai caminhar junto para a data de retorno do campeonato, e aí ele procura os atletas, se os atletas quiserem terminar o campeonato, a porta vai estar aberta, os atletas conseguiram um contrato para uma outra competição, para uma competição nacional, eles vão, e eles podem repor esses atletas, não é necessário ser os mesmos, então isso foi tratado, isso foi estudado, os casos maiores, é Sandro André, Inter de Limeira, o Água Santa e o Mirassol um pouco menos, são os clubes que tinham um contrato, a maioria dos contratos vencendo no fim do mês de abril, mas isso foi conversado, foi estudado, foi arquitetado, dentro do regulamento permite, as legislações permitem, foi sim trabalhado, foi estudado, e nós vamos caminhar dessa forma, vamos cumprir, os clubes vão cumprir com seus compromissos, a dificuldade é enorme, um a um, um a dois, um a três, é igual, não imaginem que a dificuldade de um grande arrecadador da Série A1 é menor que de um clube da Série A3, não, porque os compromissos dos clubes da Série A1 são muito maiores também, também, então todos têm uma enorme dificuldade, agora, nesse momento, é cumprir com os atuais compromissos, quando voltarmos, começa a bola a rodar de novo, e aí começa a registrar contratos novamente. Em quanto tempo, presidente, jogaria esse campeonato? Presidente, você fala de atletas, então, eu acho que é o melhor momento para a gente colocar aqui os ex-jogadores, Zinho e Edmundo, e depois a gente fala também de arbitragem com o Carlos Eugênio Simon, a expectativa para o retorno do futebol brasileiro, para a sequência do Campeonato Paulista. Zinho, presidente da Federação Paulista, doutor Reinaldo, está aqui com a gente, Zinho. Boa noite, presidente, prazer estar falando contigo, obrigado, né, por nos atender, parabéns pelo trabalho aí, feito, nós entrevistamos também aqui no AUP o Mauro Silva, seu companheiro aí da Federação, e foi meu companheiro como atleta, vocês fazem um trabalho maravilhoso. presidente, o Mauro fez algumas perguntas que eram perguntas que eu também tinha curiosidade, acho que faltou só responder em quantas datas que seria, o Mauro perguntou sobre se poderia jogar sábado, terça, quinta, eu acho que é muito jogo na semana, mas acho que ele perguntou isso, faltou só falar se seria essa a solução, encavalar aí jogos de dois em dois dias, mas a minha pergunta vai, presidente, também, além dessa do Mauro, se eu puder responder também, seria o seguinte, a CBF soltou uma nota, foi divulgado pela imprensa, que ela ajudou as equipes que jogam a série C e D, e também as federações, se não for constrangedor, se puder revelar qual foi o valor que a Federação Paulista recebeu e com essa grana, se ela realmente ajuda a Federação Paulista de alguma forma, como vai ser usado, vai ser usado para equipes que não estão na série C e série D do campeonato, porque a série C e a série D são algumas equipes de São Paulo que estão, e as outras, como é que o senhor vê isso tudo? Zinho, boa noite, já pendurei medalha de campeão nesse pescoço aí algumas vezes, hein? futebol paulista, campeonato paulista, campeão, campeão. Bom, meu amigo, eu realmente fiquei devendo para o Mauro, há um grande entendimento de todos os setores do futebol, nós não chegamos no ponto ainda de jogar dia sim, dia não, mas sim, Felipe da Fena Pace, o Marta Aurélio, presidente do sindicato dos atletas de São Paulo, eles, nós já conversamos com eles, há um diálogo com eles, eles já entenderam que isso pode ser que aconteça, então, eu volto a frisar, se não houver um entendimento entre todos nesse momento grave que nós vivemos, fica mais difícil, fica mais demorado, fica mais longo, então, não está programado, mas, não dá para dizer que vai ser impossível de acontecer, nós temos que saber a partir do momento que a gente consegue botar atletas, árbitros, comissões técnicas dentro de um campo de portões fechados, eu não vejo nenhuma possibilidade de nenhum evento de qualquer espécie de público, nesse ano, nós temos show, futebol, vôlei, teatro, cinema, eu não vejo essa possibilidade esse ano, é difícil, tomara que eu esteja errado, mas é difícil, então, nós vamos ter que, a partir do momento que tiver a data inicial, fazer conta, organizar, e aí, vai ter um sacrifício de todo mundo, sim, vai ser necessário entendimento de todos, sim, quanto a verba, não tem nenhum constrangimento, foi 120 mil reais para cada, para cada federação, é óbvio, o que eu disse, de um clube que arrecada mais, a dificuldade é maior, um clube que arrecada menos, a dificuldade é igual, mas o valor é diferente, influencia pouco, então, para o norte, para o nordeste, algumas federações que tem um orçamento menor que da Paulista, é um número significativo, para São Paulo, nós resolvemos, a partir do momento que tivermos a data de volta que investir esse dinheiro na saúde, na saúde dos atletas, no protocolo de saúde, de trás para diante, do A3 para o A2 e para o A1, a gente não sabe quanto vai custar esse protocolo, a gente vai ter a ideia do protocolo nessa segunda-feira, e aí, nós vamos junto com os médios clubes, com o doutor Moisés começar a orçar isso, a gente não tem ideia, então, a ideia é, investir na saúde dos atletas no ordem inversa de importância e de faturamento da competição, é isso o objetivo da federação com essa cota, essa receita da CBR. Presidente, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou tentar, de alguma forma, levar uma contribuição para quem está acompanhando o programa, tentando ilustrar e usando aqui o Edmundo para fazer essa pergunta para ele e evidentemente que o Edmundo pode responder a minha pergunta e também emendar uma pergunta para o presidente. Edmundo, quando se fala de intervalo de uma partida para outra com a sua experiência e o Zinho na prática do futebol, qual você acha que é o período mínimo necessário de recuperação de um atleta dentro de uma competição para voltar a atuar na próxima rodada de um campeonato? Olha, Prieto, o futebol mudou muito, tem uma parte funcional hoje que trabalha os exercícios físicos de uma forma diferente, mas o deslocamento é pior do que o jogo. Num treino de futebol às vezes você tem um esforço maior do que numa partida oficial. Enfim, embora para isso é preciso estar preparado. Então eu agradeço a participação do doutor Reinaldo, dizer que estou morrendo de saudade daqueles encontros de segunda-feira lá no Jardim de Nápoles. Manda um grande abraço meu para o Mauro Silva, uma das pessoas mais queridas do futebol brasileiro. E a minha pergunta é simples, doutor Reinaldo, é o seguinte, lá na Alemanha os jogadores estão treinando em quatro períodos, em dez da manhã um grupo, meio-dia um outro, duas da tarde um outro, quatro horas da tarde um outro, se dividindo para poder não ter aglomeração. Para que isso aconteça no futebol brasileiro, para eu entender, é necessário que as autoridades ou o governador de São Paulo libere os clubes a fazer esse tipo de treinamento ou os clubes podem fazer por conta própria? de mundo, boa noite, boa noite, saudade mesmo, saudoso seu Tunico, você é uma pessoa especial, acho que marcou a maioria de nós aqui lá no Boteco, grande pessoa, grande palmeirense, uma pessoa que faz falta para nós todos, não tenha a menor dúvida. irmão, eu acho que o bom senso indica que além do protocolo, que haja uma sintonia, haja um entendimento em todos os segmentos, nesse momento de pandemia. Eu não tenho profundidade em analisar se há uma legislação que proíba ou não, mas eu acho importante é que na hora que nós estivermos preparados protocolos, se eu estiver preparado a apresentar-se ao governo estadual, ao governo municipal, pelo que eu soube da minha área jurídica, tem uma decisão do STF que governos estaduais e governos municipais têm autonomia para decidir uma série de questões, então não vai ser só o governo federal ou só o estadual ou só o municipal. Nós temos o cara de Santo André, Santo André o Bruno Daniel virou um hospital de campanha. Então, Santo André não vai jogar em Santo André. Eu já conversei com o presidente de Santo André, com o pessoal da diretoria, nós vamos ter que organizar um outro local, um outro estádio para que ele faça a sua partida. isso ocorre em algum outro lugar no estado de São Paulo. Então, tem municípios que estão mais flexíveis com isolamento, tem municípios que não estão nem um pouco flexíveis com isolamento. Então, vai ter que haver um entrosamento entre futebol e entre as autoridades de saúde e as autoridades governamentais. É importante a gente frisar que eu falo do entendimento. Todo mundo vai ter que se entender. Se a gente agora quiser falar vou treinar amanhã sem nenhuma preocupação, sem nenhum protocolo, sem nenhum cuidado, é óbvio que as autoridades não vão deixar. E não é isso que a gente quer. A gente quer caminhar em sintonia, caminhar com segurança, caminhar de um modo de todos unidos entendendo o que nós vamos fazer, entendendo o que os médios vão fazer. A forma, eu acho que semana que vem a gente vai começar a desenhar um pouco mais ela, nós vamos caminhar com um pouco mais ela. Mas é sempre com segurança, sempre em sintonia. Eu acho que não é cabível, não é razoável que cada um comece a tomar uma atitude isolada. A união dos clubes e caminhar junto, caminhar igual, começar todo mundo igual é muito importante. Demonstra unidade, demonstra fair play, até todo mundo começar a treinar junto na mesma data. eu acho isso importante, futebol, eu acho um recado importante que os clubes podem passar. Presidente, para que o torcedor tenha uma ideia um pouco mais clara da complexidade que é uma partida de futebol em meio a essa pandemia, enquanto se discute qual é a data correta, qual é o prazo certo em que as autoridades do governo sugerem, autorizam a volta do futebol, portões abertos, portões fechados, até para mim a curiosidade. Uma partida de futebol, presidente, ela envolve quantos profissionais? Mais ou menos, porque, para deixar claro, não são 11 jogadores de cada lado, o trio de arbitragem, os dois técnicos e suplentes. tem todo um staff da Federação Paulista, de dirigentes, de departamento médico, enfim, mais ou menos, se você imaginar um jogo com todos os cuidados e aparatos médicos num estádio sem público, são quantos profissionais dentro desse estádio, presidente? Preto, nós vamos ter que modificar esse status de dirigentes, de comissão técnica, de fiscais, é uma outra realidade, é um outro mundo e vai ser uma nova forma de se fazer futebol com o estado fechado. Federação Paulista de Futebol, o que é que a gente quer? O delegado do jogo, vai ser uma única pessoa, um parteto de arbitragem. É isso que a Federação Paulista de Futebol pretende? Não entendi. O VAR, a ideia do VAR, Fernandinho, é, o VAR, o VAR, não estará no estádio, nós fizemos na Federação Paulista de Futebol, o VAR centralizado, não vai ao estádio. No estádio, é o quarteto, o delegado do jogo e as delegações vão ter que diminuir, vão ter que enxugar, vão ter que analisar a possibilidade até de se apresentarem de carro no estádio, para que não precise viajar todo mundo no mesmo ônibus. Isso ainda está cru, ainda não está mastigado, os médicos estão discutindo, mas é um número extremamente reduzido. Aquela, o futebol que a gente tinha, aquele staff que a gente tinha, acabou. Não dá para fazer mais daquele jeito. E eu acho que nós vamos aprender muito. Mesmo quando volte o público, nós vamos aprender a fazer melhor, com menos gente, com menos custo. Quem sabe pagando melhor com a menor quantidade de profissionais envolvidos. Mas vai mudar tudo, não tem a menor dúvida. Alemanha 239. Muito importante, exercício, as informações que passa para a gente aqui, o presidente da federação, quando cita, por exemplo, a possibilidade de cada atleta, de cada profissional ir com o seu próprio carro para o estádio onde vai ser realizada a partida. Eu tenho o Simon para fazer perguntas. Alguém me chamou aqui para fazer algum comentário ou não? Não, só para dizer, esse número aí que você perguntou ao presidente, na Alemanha, eles determinaram exatos 239. Colocaram lá 126 para a comissão técnica, quatro gandulas, o segurança, o fiscal, eles somaram tudo lá, deu 126. E mais 113, não sei como chegaram a esse número, entre segurança, jornalistas, etc. Não sei como chegaram a esse número, mas para a Alemanha, a expectativa de quando voltar com o portão fechado, seria com 239 pessoas envolvidas, 126 no time e o resto do lado de fora. Só checar aí como é que chegaram a esse número. Pelo que disse o presidente aqui, talvez dê para fazer aqui no Brasil, no Cabaná do Paulista, um número até menor de pessoas. Eu entendi isso, né, presidente? 239, a conta rápida que o senhor fez aqui, me parece que o senhor pensa num número bem mais reduzido do que esse, né? Sim, Preto, essa é a ideia. Agora, eu não tenho, por exemplo, eu não tenho aqui o número, vamos dizer, um jogo no Allianz Parque ou no Morumbi ou na Arena Corinthians. Quantas pessoas precisam para abrir o estádio? Eu não tenho esse número. A ideia, é que só no... No Corinthians, 400, na Arena do Palmeiras, uma média de 300 a 400 funcionários entre os stewards lá que eles chamam o pessoal que organiza, pessoal de suporte, iluminação, infraestrutura do estádio, recepção de torcedor, o mínimo do mínimo é 400 a 500 torcedores. E lembrar uma coisa, vocês me permitem, desculpe me alongar, que o Simon, para falar com a propriedade, nós estamos falando da volta dos jogadores que estão temperados. e a arbitragem que está parada também, o Simon, não tem o mesmo suporte que tem os times de futebol que tem os jogadores de futebol, não vai ser mole também não. Depois a gente desce o pau neles quando eles erram. Bom, então vou deixar a palavra para o Carlos Eugênio Simon aqui com o comentário e pergunta então, Simon. Bem, Reinaldo, uma satisfação enorme falar com você, realmente faz muito tempo, você está mais magro, eu estou com menos cabelo, mas eu me lembro que quando eu comecei, eu fui apetar o Campeonato Paulista 25 anos, e 96 foi o primeiro ano, e eu nunca me esqueço, essa frase me acompanhou ao longo da minha carreira, o Gustavo Rogério Caetano, que é uma das pessoas que mais sabe de arbitragem desse país, me escalou para um jogo lá, ele me escalou um clássico já de cara, eu novinho, e eu me lembro uma frase que você me falou, Simon, vai lá e apita como se fosse Japão e Coreia, ou seja, doa e quem doer, aplica a regra do jogo, e essa frase me acompanhou por um bom tempo, depois nós tivemos o nosso saudoso, Armando Car, enfim, em São Paulo sempre foi modelo para a arbitragem nacional, eu optei cinco anos lá com muito orgulho, e foi de lá que veio as inovações, nove bolas no campo para agilizar o jogo, teve uma experiência que foi positiva com dois árbitros, enfim, São Paulo sempre esteve à frente da arbitragem brasileira muitos quilômetros nesse tipo de organização, e você não é nenhum neófico no assunto, você pertenceu à comissão de arbitragem e tal, o que acontece com a arbitragem paulista? Nem vou falar da brasileira, vamos se manter só em São Paulo, a Ana Paula é uma mulher corajosa, íntegra, honesta, o Corona dispensa comentários, meu companheiro de Copa do Mundo, que hoje faz parte da comissão de arbitragem, mas vem Cátia, esses caras não estão apitando, é confusão em cima de confusão, essa arbitragem paulista, Reinaldo, o que está acontecendo, meu? Um abraço. Um abraço, Simo, é muito bom te ouvir, é muito bom te falar, realmente, vivemos grandes momentos, você foi um árbitro que trabalhou muito aqui em São Paulo, agradeceu o futebol paulista, obrigado por tudo que você acrescentou e somou com a gente. Como você disse, a Ana Paula é uma estudiosa, estrutura Comebol, estrutura CBF, estrutura FIFA, o Emerson, vice-presidente, é uma pessoa mundialista, estudioso, a Tatiana, mundialista, o Celso e o Verri, tem uma história na federação, o Corona, o Perácio, é um grupo altamente classificado. Por que que chamou atenção? Por que que veio à tona, com mais veemência, com mais intensidade, a arbitragem esse ano? Porque nós tivemos erros com o mesmo time, três erros seguidos com o mesmo time. Isso chama atenção. O erro de arbitragem, você conhece bem, e conhece muito melhor do que eu, você sabe que ele existe. Mas se dividir, quando divide, é mais fácil, ele passa mais leve, ele passa mais suave. Então, os erros seguidos que nós tivemos, chamou atenção para a arbitragem. E, um projeto que a gente tinha, que estamos fazendo, e que não desistimos, é de ter uma renovação no quadro. E aí, quando você se prepara para renovar um quadro, em qualquer atividade, você tem surpresas. E aí, por mais que você analise, você é um homem de dentro do campo, sabe bem disso, a hora que a pita e o jogo começam, tudo pode acontecer. E aí, o psicológico da pessoa varia, se altera. Então, é difícil. realmente, a sua análise, desse ano do Paulista, é um ano que mais chamou atenção, a questão da arbitragem, pelas sequências de erros, com, com o mesmo time. Isso, isso não é bom. Agora, depois disso, já começou a crescer de novo, já começou a estabilizar, já paramos no campeonato, num momento mais, mais, mais tranquilo. A comissão de arbitragem, não parou de trabalhar, os Aves, não pararam de trabalhar. Respondendo ao Fernandinho e Fernandes, há um acompanhamento da Anapola, do time dela inteiro, com todos os Aves, videoconferências, o pessoal da preparação física continua trabalhando com eles, continua falando com eles, o pilar emocional, a psicóloga, a disposição deles todos. Os Aves de São Paulo são de uma capacidade, de uma generosidade enorme, eles têm um grupo deles, que, se necessário, estão ajudando os Aves que enfrentam alguma dificuldade, graças a Deus, não é um número significativo, mas esse grupo existe, e eles acompanham de perto, e a federação vai tratar os Aves como os clubes vão tratar o elenco deles. Os Aves é o time, é o meu time, o Simão sabe o carinho e a atenção que eu tenho pelo Aves, eu sou Aves de Futebol Clube, minha vida inteira, eu acompanhei, fui leal, fui parceiro, fomos juntos, na alegria e na tristeza. E bater palma quando o cara tira 10 é fácil, né? Eu acho que quem já foi profissional com o Edimonhozinho, o duro é o cara estar do lado quando se perde o pento, quando se perde o gol do título, quando se tem uma derrota ruim, o cara tem que estar junto, o dirigente tem que estar junto, tem que aparecer. E eu estou junto, eu não abandono. então nós vamos, se necessário for, concentramos todos no hotel, testamos todos eles na chegada, testamos todo o jogo, fazer um acondicionamento, uma operação física para todos eles, para retomar o tempo que os atletas tiverem para se preparar, os Aves também terão. Isso eu garanto a vocês, eles vão chegar em forma para trabalhar as três rodadas. Bom, nós vamos encaminhando aqui para o final da entrevista, eu agradeço mais uma vez o presidente Renaldo Carneiro da Federação Paulista de Futebol, se alguém quiser fazer mais uma pergunta aí, aponta a mãozinha, que eu abro espaço, e enquanto isso, presidente, como é o planejamento da Federação Paulista para discutir com os clubes neste momento, fisicamente, são os presidentes dos clubes, vocês se reúnem na sede da Federação Paulista, e já tem alguma outra reunião marcada nos próximos dias, presidente? Não, Preto, todas as reuniões foram por videoconferência, com os presidentes, sim, no A1 todos os presidentes, no A2 também, no A3 havia o gestor do futebol, algumas exceções, mas 90% com os presidentes dos clubes, e todas as reuniões por videoconferência, e, antes da primeira quinzena de maio, vamos nos reunir novamente, vamos de novo, aí já teremos um protocolo médico implantado, já teremos novidade dos governos estaduais, federais e municipais, já teremos uma situação mais atualizada da pandemia, para a gente traçar os próximos passos. Uma coisa importante, Preto, que aconteceu, o nível das reuniões, a união dos clubes, a união dos clubes, mudou, mudou, e eu ressalto aqui a importância de todos os segmentos de clubes, se unirem com seus clubes, com atletas, com dirigentes, nós vamos precisar se unir, as reuniões são de altíssimo nível, e a reunião, teve uma coisa muito importante, é que a reunião presencial, ela, na maioria das vezes, raras são as vezes, aliás, que todos conseguem se manifestar. Na reunião por videoconferência, todos se falam, antes de começar o debate, cada um expõe o seu problema, a sua situação e a sua opinião. Todos, todos falam, sem nenhuma exceção. Isso foi muito bom. Isso foi importante. Nós estamos vendo o exemplo que deu os clubes na CBF. Há quanto tempo a gente está vendo discutir e falar de direitos internacionais? Vai, volta, vai, volta. Fizeram três reuniões que eu assisti como ouvinte, duas delas, de alto nível, com debate por videoconferência, chegaram a um acordo. Então, tendo novos exemplos de que nós vamos aprender muito, porque nós vamos sair diferente dessa pandemia. E eu acho que os clubes estão começando a entender isso. Os clubes têm que se ligar. Já, já, vai chegar o momento deles entenderem que a negociação coletiva de direitos é o melhor caminho. Só Brasil e México, das ligas mais avançadas do mundo, não tem negociação coletiva de direitos. vai ser o caminho, vai ser melhor. Todos têm que pensar no produto. Você só ganha mais se o produto for valorizado. Se a competição que você joga, se você valorizar ela, o produto vale mais. Se você não valorizar ela, o produto vale menos. Nós vamos caminhar para grandes mudanças do futebol. O futebol não vai ser o mesmo. Vai ser diferente e vai ser melhor. A gente ouve muito, né, presidente e amigos aqui do Fox Sports, quando tudo voltar ao normal. Quando tudo voltar, parece que tudo vai ser diferente e vai ter que ser muito melhor, né? Presidente, estamos aqui todos, cada um na sua casinha. É assim que o Zinho gosta de brincar com a gente, cada um na sua casinha e é o que você está trazendo também de informação para a gente dessas reuniões na Federação Paulista de Futebol com os presidentes, com os dirigentes, enfim, responsáveis pelos clubes. Desejo sucesso, as portas do Fox Sports estão abertas e esperando por qualquer nova informação para levar para o torcedor o retorno à volta. O torcedor está louco para acompanhar a sequência aí do Campeonato Paulista de Futebol. Presidente, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no programa. Uma boa noite e sucesso na presidência da Federação Paulista de Futebol. Muito obrigado, Prieto, Mauro, Edmundo, Simon, Fernandinho, Zinho, muito obrigado por tudo, pelo carinho. Isso vai passar, e aí, se Deus quiser, quem sabe no seu tunico, nós sete lá, poder dar um abraço apertado, um aperto de mão e rever os amigos. Isso faz muita falta. Eu sinto muita falta disso. Um grande abraço para vocês. saúde. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. tchau. 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 Tchau.